O GTA IV é um game que até hoje divide opiniões. Uns dizem que ele é o melhor GTA de todos os tempos, e outros dizem que ele é o pior de todos. Mas por que isso acontece? Por que existe uma divisão super massiva em relação ao GTA IV? Nesse vídeo, a Creative Games vai mostrar de uma vez por todas questões técnicas do game, tendo sim a credibilidade de uma pessoa que joga esse jogo online desde 2011, amigo, já faz 13 anos. Mesmo com o GTA V aí, nós nunca deixamos de jogar. Por isso, se você já jogou o GTA IV e tem uma opinião formal sobre ele, deixa o seu like e se inscreva no canal, mano, porque hoje a gente vai reviver esse game que pra uns foi uma obra-prima, mas pra outros foi o maior fiasco. Vamos pro vídeo. Pra quem só tinha o PlayStation 2 na época e, assim como eu, não tinha condições de comprar o PlayStation 3 e o 360, ficava no GTA San Andreas mesmo. O que não é ruim. Só que em 2008, o GTA IV já era novidade do momento. Eu mesmo, na época, assistia vídeos de GTA IV no YouTube com compilado de batidas e explosões no game. E esses vídeos, na época, ajudavam a divulgar o jogo, deixando a gente com mais vontade de jogar. Porque esses vídeos demonstram o super realismo que o game tinha. Super realismo? Sim, pessoal. Isso já pra época e como isso funciona. Vamos lá, pessoal. Aqui a gente vai dividir em três capítulos. Primeiro, a gente vai falar do enredo. Vou apresentar um pouco o game pra vocês. Depois a gente vai falar do mapa, com todos os lugares icônicos. E depois a gente vai falar da questão técnica, que é o motor gráfico. Vamos lá, pessoal. O GTA IV é um game de ação em terceira pessoa e mundo aberto, desenvolvido pela Rockstar Norte e publicado pela Rockstar Games. Foi lançado por 360 e Playstation 3 em 2008. Sendo o sexto game da franquia que compõe todo o universo do GTA. E é o primeiro que trazia um enredo muito forte, muito sério e o mais pé no chão da franquia. No game a gente conhece Nico Bellic, um veterano das guerras do leste europeu. Que viaja pra Liberty City à procura do sonho americano e pra encontrar um homem que traiu sua unidade do exército há 15 anos atrás. Só que amigo, quando tu chega na cidade, Nico Bellic descobre que as histórias de luxo e riqueza que seu primo Roman Bellic contava eram todas mentiras pra esconder o fato de que ele tá lutando contra dívidas e agiotas. Além de morar em um apartamento sujo ao invés de uma mansão que ele tanto contava. E pessoal, olha só. Aqui o jogo aborda exatamente uma sátira de como é a vida de um imigrante nos Estados Unidos de forma dramática. E Nico Bellic é um cara frio, exatamente um monstro que a guerra criou. E lá ele acaba tendo que trabalhar pra criminosos tais como a máfia russa. E não pensa duas vezes antes de cometer atrocidades pra ter suas missões cumpridas. Beleza, a gente já falou do enredo, agora vamos apresentar um mapa. Pessoal, Liberty City, baseado na cidade de Nova York. O desenho da cidade centra-se numa recriação de quatro das cinco partes da cidade de Nova York. Broker, que é baseado no Brooklyn, característico da época. Dukes, que é baseado no bairro Queens. Bolham, que é o Bronx. E Algonquin, que é o centro de Manhattan. Também é recriada três ilhas menores. Change Island, baseada em Randall's and Ward's Island. Colony Island, que é baseada em Roosevelt Island. E Happiness Island, que recria Liberty Island. Completa com a sua própria versão da Estátua da Liberdade. Que no game é a Estátua da Felicidade. Com a cara da Hillary Clinton na estátua, mano. Devido àquela questão de proibição dos jogos da Rockstar através do mod oculto Rodkoff no San Andreas. E esse assunto vai ficar pra um próximo vídeo que eu vou falar de polêmicas envolvendo os jogos. E pessoal, olha só. Por que eu falo que o GTA IV é o mais pé no chão da franquia? Porque junto ao enredo do game, Liberty City é totalmente baseado em Nova York. E Nova York, amigo, não é essa coisa bonita que todo mundo fala. O game, ele retrata bem isso de forma realista. Mostrando todos os lados ocultos da cidade aquilo que o cartão postal não mostra. Liberty City é melancólica. Uma paleta de cor sem alegria nenhuma. Lixos na rua e lugares sempre com problemas e pessoas trabalhando. Numa cidade que não tem tempo pra diversão nenhuma. É o caos dentro de uma bolha sem alegria. Muito diferente do que a gente conheceu em GTA V. Com alegria esbanjando riqueza e ostentação. Quando você tá andando com os caos na rua, você percebe que o jogo realmente te dá uma certa liberdade. Porém limitada. Preso dentro de uma cidade onde até faz eco. Com os barulhos de carros e buzinas nos arredores do arranha-céu do game. Uma atmosfera densa e dramática. A Rockstar aqui ela focou exatamente no realismo. E foi aqui que ela aprendeu a lição. E esse quesito de aprendizado relaxa que eu vou explicar depois. Beleza, agora a gente vai falar do motor gráfico, a jogabilidade e a mecânica do game. Nesse game, a Rockstar trouxe um motor gráfico feito do zero. A Rockstar Advanced Game Engine, ou Rage. Que com a função da Rage e o motor de animação euforia. Utilizava animações procedurais ao invés de animações pré-definidas. Afim de controlar o modo que o jogador se move. Permitindo com que os movimentos do personagem sejam mais realistas. E isso aqui, amigo, chamava muita atenção pra época. Quando você batia o carro, você voava longe. Quando você caia de moto ou até mesmo da escada, o motor gráfico dava aula de realismo. E isso aqui, amigo, deixava muito o game da época no chinelo. Fora a inteligência artificial, né? Que quando você atropelava os NPCs ou eles tomavam dano, todos eles agiam de forma reativa e sensível. E a gente se divertia muito com isso. Agora o quesito principal que me fez amar GTA IV é a jogabilidade nos carros. Pra mim, pessoal, é a mais realista. É maravilhoso andar com qualquer carro da rua. Tu pode testar. Pode pegar qualquer um e o carro vai se comportar de acordo com a física aplicada. Se você acelera tudo que o carro tem de forma brusca, a troca de marcha engasga. A suspensão do carro age de forma reativa em relação ao solo. E a carroceria do carro realmente se joga como é na vida real mesmo. O jeito que o seu carro amassa na parede estraçalha exatamente no lugar onde você bateu, amigo. Faz um estrago exatamente como é na vida real. E na vida real é bem isso mesmo, amigo. Eu experimento a meter um palho no poste. Aqui é a mesma coisa, cara. Se tu bater o carro, já era. A roda fica torta, a jogabilidade do carro não rola mais e você tem que pegar outro. O pouco que tu bate do carro já é o suficiente pra ele amassar no meio e começar a pegar fogo. E tu tem que pegar outro. E a gente tinha que se contentar com aquilo mesmo. Porque no GTA V, pessoal, todo mundo sabe. Os carros tem a suspensão mais rígida, a jogabilidade mais arcade. Podendo também personalizar, podendo blindar, aumentar a potência e tal. Fazendo daquele o seu carro. Pra você. Guardando a garagem e pedir pro mecânico trazer pra você quando e onde você quiser. No GTA IV não, amigo. É os carros da rua mesmo e é se quiser. E no jogo tinha alguns carros diferentes que eles spawnavam em pontos específicos do mapa. Tipo lá no norte do mapa, onde spawnava o Sultan RS, escondido atrás da casa. E no GTA IV tinha uma particularidade. Tinha alguns carros velhos caindo aos pedaços. Como aquele vigeiro, entre outros. Todo cagado com o motor fumando mais que tudo. Se você acelerasse muito, o escapamento estourava. Você não conseguia acelerar direito. E agora falando em GTA Online, o GTA IV também era bem limitado. No modo livre, a gente colocava em meio a cidade, só com uma pistola e as armas da rua e se vira. Não tinha apartamento, não tinha casa. Era pra você no meio da rua mesmo e amigo. Aquilo aguçava a nossa criatividade. Quem queria aprontar, ia lá pro aeroporto, onde era o point do mapa online. E lá todo mundo tretava mesmo. Quando a gente criava uma sessão online, a gente podia tirar a polícia e ficava só a guerra de players mesmo. E a gente brincava de tudo, amigo. Desde pular rampas, a gente brigava de bazuca um contra o outro e sniper. Ou saia bagunçando pelo mapa mesmo. A maioria dos meus amigos eu conhecia online através do GTA IV. E como a gente sempre foi competitivo, o mata-mata desse game também era fantástico. A gente jogava na mira livre, onde esse modo definitivamente não era pra qualquer um. Eu já participei de vários mata-mata como esse que você tá vendo aí. Sim, pessoal, sou eu jogando e eu sinto saudade demais. E pessoal, olha só, lembra lá atrás, em relação ao realismo do game, que a Rockstar aprendeu a lição? Então, a questão é, nem todo mundo gosta de algo muito realista. E foi através do GTA IV que a Rockstar aprendeu isso. Uma jogabilidade realista um tanto quanto complicada. Um ambiente onde a melancolia da vida real de Nova York torna o game sem alegria e sem cor. A jogabilidade física aplicada do carro onde você bate e já era. A falta de velocidade dentro de uma cidade onde o trânsito é caótico e as ruas estreitas em meio ao arranha-céu. Então, nem todo mundo gosta disso. E foi por isso que no GTA V eles arrumaram tudo. Colocaram uma jogabilidade mais fácil nos carros e menos realista. Mesclando com os gráficos excepcionais do game. O realismo dos NPCs de uma história e um online mais envolvente. Porém fácil e acessível pra todos. Por isso eu digo, quem não gosta do GTA IV eu até entendo e respeito. Mas esse game definitivamente não é pra qualquer um. O GTA IV é pra aqueles que procuram um enredo e uma gameplay mais pé no chão. Focado totalmente nos problemas do cotidiano. Não tem alegria, não tem piada. O único alívio cômico do game é o seu primo Roman. Que vive se metendo em enrascada e você vai fazer de tudo pra proteger esse cara. Porque ele é o único membro da sua família que se importa com você. GTA IV pra mim é uma obra-prima, feito à mão. Fez parte da minha história como gamer, onde eu conheci muitos amigos que levei pra vida. O enredo me ensinou muita coisa sobre proteger quem você ama, onde a vingança não vale a pena porque o final do game é foda. E no online eu aprendi a aguçar minha criatividade. Foi uma época que me marcou muito e eu vou levar pra história. Certamente é o meu GTA preferido. E você mano? Já jogou GTA IV? Qual que é o seu GTA preferido? Comenta aqui embaixo sempre com bastante respeito e coloque sua opinião formal em relação a esse game. Eu quero saber de você. E se você gostou desse conteúdo, amigo, por favor, se inscreva no canal vídeo toda semana. Eu tenho muita coisa pra falar de GTA IV e esse só vai ser o primeiro vídeo. Tem meu Instagram lá também, arroba guilherme.creative e me manda um salve lá que eu tô sempre conversando com vocês. E aos membros do canal, um abraço pra todos com dois reais piazada. Você pode ser membro do canal Creative Games tendo o seu nome no final de cada vídeo meu. Um gesto simples, pessoal, mas apenas como forma de agradecimento. Galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.